Olhem a força da correnteza Olhem a força da correnteza 5 e pouco da manhã No dia 30 Essa vergonha No bairro Tomazete Na rua Francisco Firó Em frente a escola municipal Anja Tomazete É um descaso total Não é a primeira vez, não é a segunda Desde que eu estou aqui São N vezes Dia 30 de novembro De 2018 Senhor prefeito Senhores vereadores Vamos tomar alguma providência